Senhoras e senhores, começa o vídeo com esta fotinho aqui, ó. Este é o Tenente Coronel Cid, tá espelhando aqui o celular. Este é o Tenente Coronel Cid deixando a carceragem lá em Brasília. Foi solto o Tenente Coronel Cid, por quê? Porque falou, falou muito o Tenente Coronel Cid e faz alguns minutos chegou na sede da Polícia Federal um oficial com um documento. O documento tinha assinatura de Alexandre de Moraes. Ali estava a homologação da delação do Tenente Coronel Cid. Eu vou te falar, eu confesso, eu, Tiago, não imaginava que seria tão rápido, ok? Quando no dia 7 de setembro foi anunciado que a Polícia Federal aceitou a delação do Cid, eu pensei, pô, vai aceitar a delação, vão discutir os termos, vai pro Alexandre de Moraes, até homologava aí umas duas semanas. Não deu nem 48 horas. Foi mais rápido do que as 72 horas que os bolsominions ficavam eternamente esperando. Mais rápido. Menos de 48 horas, homologada a delação. Então, homologada a delação, o Tenente Coronel Cid pode ir pra casa. O advogado dele falou que eles estão com muito medo de que alguma coisa aconteça com a família dele. Agora, até com ele. Ainda mais, o Alexandre de Moraes, obviamente, isso tinha que ter sido feito. O Alexandre de Moraes determinou que ele devolva suas armas e tudo mais. Então, pra esse pessoal bolsominion que acha que arma é segurança, que quando alguém invadir sua casa pra te matar, o bandido vai esperar você ir lá pegar sua arma, pegar munição pra ficar em igualdade de condições, eles se sentem mais inseguros ainda. O advogado falou que tem um conglomerado, não falou quem, mas é o entorno do Bolsonaro aí, que pode querer alguma coisa contra o Cid e sua família. O fato é o seguinte, ele já delatou. Então, agora, o Cid deve prestar nas próximas semanas outros depoimentos pra esclarecer alguns fatos. Mas a delação dele ter sido aceita significa o seguinte, o que ele já falou e o que ele já apresentou de provas nessas mais de 24 horas de depoimento que ele deu aí nos últimos dias, já é suficiente pra que ele possa ir pra casa e pra que ele possa ter ali benefícios na sua pena no futuro. Um dos benefícios foi ir pra casa agora e terá benefícios na pena. Ou seja, já foi tudo negociado, tudo acordado. O Alexandre de Moraes viu a delação, viu os termos, viu, ó. Ele falou isso, isso e isso, apresentou isso, isso e isso, contra fulano, cicrano, beltrano e aí vai. E vai ganhar em troca isso, isso e isso. Ok. Agora vem uma bomba. Então, a partir do momento em que a homologação chega à sede da Polícia Federal, a Polícia Federal está autorizada oficialmente a fazer quaisquer diligências que tenham a ver com a delação premiada. Como assim, Tiago? Suponhamos aqui, suponhamos, porque isso pode estar acontecendo nesse momento, tá? É, chega lá a homologação, antes não, mas depois, ó, então tá valendo tudo que o Cid falou, tá valendo, o Cid já pode ser solto e já podemos prender quem ele delatou. Peço a sua inscrição no canal. Falou!